Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Like a Dragon 8, essa aqui é a parte 7 da série. Eu espero que vocês estejam curtindo, tá bom? Novamente, sempre peço, se gostarem deixa o like e compartilhem se possível, pois vocês ajudam no crescimento do canal, beleza? Vamos lá! Aí ó, capítulo 3, o tolo. Não sei quanto tempo vai ser de vídeo, tá bom? Como sempre, então... É... eu vou descobrir conforme eu for jogando onde eu vou parar. Vamos lá! No último vídeo aí, vocês viram que o final ali iam rolar algumas coisas importantes, mas, né? Vamos descobrir agora o que aconteceu. E aí . . . A CIDADE NO BRASIL Sim 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 Que? Ah, ah, ah. 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 Ah. E aí 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 Mas, se você é um homem que você é um homem, eu vou fazer uma coisa estranha. Você tem que ficar longe de alguém, né? Kasega, você parece um bom homem, né? Você está me preocupando. Ah, você está muito treinando! Você tem que fazer um jogador? Não, não, eu não tenho que fazer um jogador. Não tem nada de ver. Não tem nada de ver. Mas... é claro que está perto de um ano. É... 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 É claro que o Kassuha é um bom. É... Kassuha. É... O que é? Akinê. Não está aqui hoje. É... Eu... BUiron. É... É... Eu ficava... Eu... Eu fui... Eu... Eu tentei... Eu... O que é o problema? Desculpem Ahahahah Você é uma pessoa muito boa! Desculpem, desculpem... 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 Ok... Desculpem... Ahahahah... Isso é o LAMS, né? Você está bem? Não, mas... O que é isso? Vê o cara, o como você tem, o que você tem? Ahahahah... Ó... E aí... Ahahahah... 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 Essa é uma força... Ahahahah... 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 Eu já liana... Bem, que você sei descoçado... uh... Não, por favor. Tiet Se... O... O que você fica... O que você fica... Tiet Se... Ou seja... Ah... Se você vai ficar assim... O que? Bom dia. KASUGA-サ... . 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 Oh my god! A striker! Oh my god, a striker! Oh my god! What the... I've been doing? Oh, serve up, dude. Yeah, dude. Hang loose, bro. What? 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 Seats in your pants. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Ah, você é um personagem! Ah? 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 Caramba, mano! Ah? Ah? Ah! Ah? Ah! 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 Akanre... Você veio de uma mãe de uma mãe de uma mãe de um homem que estava vindo para a Japan, e você estava meia de roupa de roupa de roupa? Eu vou te pedir, então,信ja! Você信ja? Você, você sabe o seu estado? Você não tem dinheiro, mas não tem dinheiro, mas não tem dinheiro, mas não tem dinheiro. Você é John Lue. É isso aí. Não tem nada Não tem nada Isso é meio tempo É uma coisa mais rápida É uma hora antes da Hollywood Um vítima do que até a região do Rio Um vítima de São Paulo Um vítima de São Paulo Ele foi um vítima do vítima Quando o vítima do vítima do vítima É uma vítima do vítima Mas mesmo que o vítima do vítima Não está ainda não está O vítima do vítima Esse processo de descanso de descanso de violência é a causa da violência do policial, mas isso é uma coisa difícil, né? Não parece que a coisa não se veja. É simples. Você quer que seja o que você seja o que você faz? O que? Você não tem que ver o que você está fazendo. Você não tem que ver o que você está fazendo. Você não tem que ver o que você está fazendo. O que é isso? Se quebra, ele tem um problema de outra coisa que tem que ser levado em quebra-se. Você pode fazer isso também, para você, para fazer isso. É isso aí... O que? Você conseguiu fazer o trabalho de 20 anos de trânsito. Eu tenho um problema de tê-lo, mas eu tenho um problema de tê-lo. Eu tenho um problema de tê-lo em que eu tenho um grande lugar para a cidade. Eu não sei se você não tem nada de mim Eu não sei se você não tem nada de mim É isso aí, cara Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Então, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. Então, vamos. Ah, o que é o presidente? Ah? Você, por que você foi um líder? E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não tenho certeza! É uma mentira. Você conseguiu me pegar. Você conseguiu me pegar. Você conseguiu me pegar. Ah... Eu não sei. Eu sei que você conseguiu me pegar. Eu estou trabalhando em Háワí. Eu estou procurando. Então, você tem uma antena de informações no interior, e tem uma antena que se torne a você. Você é assim? Você tem que estar aqui em Hávaii. Mas, o que é isso? Você conhece o que você está morto? Eu sei que você conhece o que está acontecendo. Sim. Para manter a família. Senhoras e senhores, eu não posso existir. Por isso, eu estou aqui em uma organização. Eu sou um líder de direção de publicidade. Eu sou um líder de String Orion. Ele tem um grande impacto para a gente, que é uma nova equação na 곳 do Japão. Eu sou um líder cristã. Eu sou um líder de trabalho e vou fazer uma sua própria firme. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? E agora? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? Amigos? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é?